Você sabia que existem algumas dicas rápidas de como trabalhar o protagonismo infantil com as crianças? Primeiro, abordagens ativas. Segundo, valorize a interação. Terceiro, insira problemas reais. Quarto, desenvolva habilidades de liderança. E a última, que não pode faltar, quinta, proponha atividades e reflexões que extrapolam o espaço escolar e que envolvam o território educativo. Para mais dicas como essa, fique ligado na TV Educação.